Fala galera, quem fala é o Leo, eu estou de volta aqui com Resident Evil 4, capítulo 3, no modo Pro. Então, vou continuando aqui, para estar chegando até a igreja e tentar capturar Ashley. Capturar Ashley... Será mesmo que eu vou capturar ela? Aqui, como vocês podem ver, tem um zombie. Bonitinho, né? Mano, ele só me pegou pelo pescoço e quase me matou. Pode isso? Aqui tem uns ovos. Não são, são, é um, na verdade. É, vamos estar continuando aqui. E se você não é inscrito, se inscreva aí no meu canal. Se inscreva aí no meu canal. Um, foram os outros pela pelada, pela pelada. Somos redshot. Somos redshot da puta. E aí, oi? Eita? Eita? Deixa eu descartar os negócios aqui, porque... Porque eu não vou precisar usar isso aqui, ó. Então, bora lá. Eu quero estar mandando um salve para todo mundo aí e para o Carlos do Slalom, que acompanha o canal. Quem não sabe, o Carlos é meu amigo da patinação. E eu vou estar deixando o link na descrição do meu canal de vlogs. E aí, oi? E aí, oi? Oi! 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 lá ele falou que ia ser picadinha eu vou achar que a igreja o que a igreja eu vou usar aqui para me fortalecer eu vou encontrar o Merchan o Merchante e eu vou ter que usar vou ter que comprar o Spray tá ligado, mano? então quando você faz isso você acha várias pedras preciosas tem uma longa aqui na minha cabeça essa é da hora, mano eu entorno eu sei lá o que eu prendo meus cabelos eu vou ter que ir que pode me interessar. Selec... Selec... ... por uma venda, estranho. É isso tudo? Thank you Is that all Thank you Is that all Ué, não cabe mais nenhum nada, não? Não tá, não? Não tem nada. Eu vou matar o mercador, porque não tem interesse nenhum em matar ele. Seria burrice nem eu matar o cara todo. E aqui, combinar isso com... Ah, melhorou, hein? A cadência de tiro, a precisão... Ali está! Pegue-se! Eu acho... É desnecessário ele pegar alguma coisa ali agora, é até porque eu tenho que estar indo para outro lugar ali, não é ali que é para eu ir. Ei, Hanigan, me larga. Até cortei o que ela ia dizer. Olha lá, Hanigan. Ah, para que eu vou pegar isso ali? Tem mais um emblema? Lá no cemitério tem outro emblema também. Depois, com calma, eu vou demonstrando. Ali, mais um emblema. Olha, peguei na cagada. Eu devo enfrentar aqui aquele monstrão que tem no lago. Eu nem sei se é ele. O bicho quieto ali. Tem uma padre coisa ali para pegar. Eu não vou pegar nada agora porque não. Tchau. 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 merda da pedra de novo? Não é possível! Ah, que droga! Será que eu não vou ser atropelado pela pedra aqui, né? Bora, Leon! Bora! Bora! Não posso parar de apertar o X! Ae! Vamos levar as armas daqui, né?! Vamos levar as armas aqui, né? Nem precisei ali, eles mesmos já fizeram a merda toda por mim. Ah, aqui estou mesmo, mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia. E ele para estar mostrando para vocês ali, eles, o monstro do pântano. Vamos lá. Vamos lá. Ok. É, deu ruim. Mas então, vou lá agora resolver essa parada ali, sacou? Vamos lá ver se o monstro aparece para mim. Oh, não é que ele apareceu, hein? Cara, isso é nem um crocodilo gigante? Não. Não. Eu achei mesmo que fosse um crocodilo gigante. Obrigado. Não é porque não vi patas? Já batei. Não, não. Olha. Ah! Tá começando a fazer efeito, o bagulho lá que o leão, o leão foi infectado, tudo mais, né? Então, galera, esse aqui é o fim do capítulo 3 e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço do leão e valeu, falou e até...